Música 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 Obrigado Obrigado a todos por terem atendido a convocação e cumprimentar também o colega Paulo Burgo de São Paulo da Comissão de Ensino lá de São Paulo que está aqui com o Neste hoje também Muito bem-vindo, viu Paulo? Obrigado pela presença Música Música No item 4 a discussão e aprovação da ato da 68ª reunião plenária ordinária Item 5 um tempo da comunicação livre dos conselheiros já que hoje manteremos as comunicações das comissões em função da plenária ampliada de amanhã Ordem do dia Item 6.1 Projeto de liberação plenária que aprova a resolução há de referendo que altera as datas do calendário eleitoral e de reunião ordinária da Comissão Eleitoral Nacional e aprova a resolução número 144 de 28 de julho de 2017 pequeno ajuste solicitado pela Comissão Eleitoral Nacional e que pela própria data não dava para aguardar essa plenária um pequeno ajuste que não impacta na finalização do processo eleitoral Item 6.2 Projeto de liberação plenária de julgamento em grau de recurso de processo ético-disciplinar número 322-394-2015 que vem do Cal Mato Grosso do Sul a origem é da Comissão de Ética e teremos como relator o conselheiro Clênio Plauto Item 6.3 Projeto de liberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 8393-2016 que vem do Calde Goiás da nossa Comissão de Ética e Disciplina relatou é o conselheiro colega Renato Nunes Item 6.4 Projeto de liberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 454599-2017 que vem do Cal Goiás da Comissão de Ética e Disciplina tendo como relator o colega Luiz Afonso Item 6.5 Projeto de liberação plenária de julgamento de processo de fiscalização em grau de recurso ao plenário do Cal Brasil que vem do Cal Rio de Janeiro número 1000008-720-2014 interessada NIP do Brasil Estudos e Projetos vem da Comissão de Exercício Profissional e tem como relator o colega Luiz Ideobrando Item 6.6 Projeto de liberação plenária de julgamento de processo de fiscalização em grau de recurso ao plenário do Cal Brasil que vem do Cal Minas Gerais número 1000006131-2014 interessada REVE Realizações Empreendimentos Imobiliários e Consultoria EIRELI Pessoa Jurídica Sem Registro no Cal Origem da Comissão de Exercício Profissional relatou o colega Ricardo Martins Ronaldo Martins Ronaldo Lima que está no exercício da titularidade aqui no lugar do colega Ricardo Item 6.7 Projeto de liberação plenária que aprova a resolução sobre confecção, expedição e recolhimento de carteira de identificação profissional da Comissão de Organização e Administração O item 6.8 foi retirado ontem na reunião do Conselho Diretor vemos por bem retirar para mais discussões aqui a reprogramação do plano de ação e orçamento 2017 do Cal Brasil ficará para uma reunião extraordinária a ser realizada durante as a reunião das comissões 6.8 Projeto de liberação plenária que aprova o calendário e o regimento interno da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo que empor origem a presidência e o Conselho Diretor Item 6.9 Projeto de liberação plenária que altera a resolução Cal Brasil nº 52 de 2013 que aprova o Código de Ética e Disciplina do Brasil alteração de pauta do Conselho Diretor realizada ontem também que vem da Comissão de Ética e Disciplina e item 7 Assuntos de Interesse Geral 7.1 Apresentação das atividades da Comissão de Relações Internacionais Participação na 7ª Revisão de Política Comercial em Genebra, Suíça e da Convenção Nacional do Instituto de Arquitetos da América e 6º Encontro de Câmbia sobre o Acordo de Câmbia Origem Comissão de Relações Internacionais e por fim o item 7.2 uma apresentação aqui do 5º Arquimemória que o coordenador do Arquimemória o colega Nivaldo Andrade estará aqui conosco no final da tarde para apresentar aos colegas do Cal Brasil Alguma observação alguma dúvida sugestão sobre a ordem da pauta podemos seguir nessa sequência então vamos assim muito obrigado a todos e vamos ao item 4 então discussão e aprovação da ata da 68ª reunião plenária ordinária que já está na tela em discussão pergunto se os colegas têm alguma sugestão para o aperfeiçoamento da pauta ajuste, correção colega Hugo Seguchi linha 77 linha 77 relatou que a CEP promoverá o seu encontro temático e na linha 79 o evento terá como principal no lugar de promoveria no final da linha promoverá né é isso e na linha 79 que o evento terá como principal objetivo né mudar o tempo do verbo obrigado Hugo alguma outra observação sugestão não então podemos entender que está informando bem os debates da reunião anterior e registro então vamos colocar na tela o painel de votação o painel dos estados por gentileza então vamos entrar em regime de votação os que votam os que aprovam votam um sim os que não aprovam dois não os que se abstêm três em regime de votação Amazonas Amapá Rio de Janeiro bem-vindo colega Luiz Fernando Janot Rondônia Sergipe instituições de ensino concluída a votação então aprovado com quatro abstenções agradeço agradeço aqui a todos pela atenção a pauta a ata e vamos ao ponto de pauta seguinte comunicações período de comunicação livre dos colegas conselheiros para registro alguma comunicação alguma informação que queiram que conste na nossa pauta dessa reunião colega Lana Jubé Bom dia a todos eu só queria registrar que ontem nós tivemos o quinto seminário de político nacional de política urbana ambiental foi um trabalho como já vem sendo feito em parceria com o foro de presidentes nessa edição nós tivemos a parceria fundamental da comissão de política profissional e nós discutimos os desafios da implementação das cidades dentro das diretrizes da nova agenda urbana foi uma parceria também importantíssima que a gente iniciou agora com a confederação nacional dos municípios foi na casa dos munícipes foi lá na sede da confederação nós tivemos a participação inclusive do secretário nacional internacional da ONU o Grimardi participou nós tivemos vários prefeitos participando e tivemos pontos fundamentais tivemos três painéis muito importantes um onde a gente discutiu a regularização fundiária nós tivemos um participante do Ministério Público da União tivemos uma pessoa que esteve lá presente do Ministério das Cidades dessa relação de regularização fundiária e tivemos os nossos flestrantes no período da tarde nós discutimos a questão dos espaços públicos da habitação e discutimos e tivemos painéis muito importantes porque os painéis dessa edição foram todos de experiências tanto das ações dos estados como experiências locais de atuação dentro deste compromisso com a nova agenda urbana desse compromisso com a construção social das cidades foi uma participação muito boa o presidente esteve lá com a gente na abertura eu em alguns momentos achei que a participação fosse cair em momento nenhum ela caiu nós tivemos a sala lotada o tempo inteiro e tem algumas questões dos desdobramentos como a gente sempre tem mas algumas questões que são fundamentais que a gente vai ter que discutir dentro do conselho claro para ver as possibilidades mas algumas questões muito importantes como a própria parceria com a confederação nacional dos municípios que nos interessa muito porque nós estamos defendendo cidades mais justas e nessa pirâmide ontem pela participação dos prefeitos ficou muito claro para a gente essa questão dos tantos brasis que a gente tem porque dos 5.568 municípios nós temos mais de 3 mil municípios que não tem 20 mil habitantes que não tem nenhuma capacidade técnica instalada não tem condição de instalar capacidade técnica então a gente vai ter que realmente buscar junto com a confederação aquela questão da lei da assistência uma série de questões que são fundamentais porque eles não tem nem capacidade de buscar de instalar essa capacidade então isso ficou muito claro para a gente ontem e a CNM se coloca muito nesse perfil de estar trabalhando em conjunto para buscar essa capacitação então eu tenho uma avaliação extremamente positiva do evento se alguém dos colegas principalmente da CPP ou da quiser complementar pode ficar à vontade o colega Tostes pediu para complementar sim não era só para complementar o que é bom dia a todos que a nossa coordenadora colocou eu destaquei quatro pontos importantes que foi citado pelos diferentes participantes das mesas que uma que foi colocada lá pelo me ajuda aí lá no representante lá da América Latina quem é o nome dele Santiago Santiago colocou uma questão que eu considero fundamental que serve de reflexão para todos nós que ele entende que o projeto de sociedade ele é até mais ampliado que o projeto de cidades por conta de uma série de reflexões importantes que isso deva ter no universo e que verdadeiramente nas cidades moram pessoas mas na sociedade se estabelece todas as relações possíveis uma outra foi dita pelo Gilson Paranhos que é importante para a nossa reflexão moradia priorizando os ajustes em vez da construção porque é um que é um fator que sai muito mais em conta do que verdadeiramente se construíam milhares de casas dentro de uma formatação completamente alheia uma terceira colocada pela representante da Universidade Federal do Pará dentro dessas questões da agenda local que a Landa citou a necessidade nessa questão da regularização fundiária de se estabelecer metodologias participativas com uma definição muito clara das regras a serem estabelecidas inclusive daquilo que vai favorecer o fator porém o promotor aqui de Brasília também colocou uma questão importante para a nossa reflexão que a titulação não é o mais importante quando se trata de cidade porque você pode ter o efeito da titulação sem que o resultado ele seja o benefício desse universo e por fim a questão relacionada também a apresentação do Gilson Paranhos e eu acho que tem como objeto dessa questão também do conselho a necessidade que nós temos de reforçar sempre essa questão concurso público de projeto sobre a questão dos editais exatamente para evitar essa teia de situações desfavoráveis que nós temos em relação a essa circunstância do que envolve os problemas nacionais enfim acho que essas particularidades que efetivamente nós temos me parece que elas são fundamentais para se poder compreender como nas agendas locais essas ações elas podem resultar em projetos de fato de cidades melhores mais efetivas com a participação dos arquitetos e urbanistas e por último que foi colocado pelo representante do Habitat ONU que é a necessidade da salvaguarda do nosso patrimônio que é uma coisa que a gente vê hoje no Brasil de alguma maneira um pouco periférica perdida relacionada às questões de natureza ambiental e que sem a participação da sociedade civil na sua totalidade isso fica bastante prejudicado penso que essas questões no complemento do que a Alana colocou foram muito importantes no evento de ontem obrigado Tostes colega Gislaine bom dia bom dia a todos os colegas os colegas devem ter visto aqui na entrada uma exposição que é parte do memorial é uma parte pequena desse trabalho que é o memorial do Rio Grande do Sul e desse programa fazem parte o museu do Rio Grande do Sul que é responsável por essa exposição faz parte também a biblioteca do Cal que edita livros e vem trabalhando também com os livros no formato de e-book e também pelo arquivo do Cal que guarda toda a documentação do conselho buscando registrar a trajetória da sua história e também vai catalogar todos os arquitetos do Rio Grande do Sul e também todas as trajetórias de todos os registrados naturalmente no conselho eu acho que é um trabalho de muita dedicação e bastante pertinente que vem sendo desenvolvido lá pelo Cal do Rio Grande do Sul mas principalmente eu acho que é um motivo de orgulho para os arquitetos gaúchos então eu só queria registrar isso e a minha satisfação pessoal de ter aqui uma pequena parte desse trabalho que o conselho do Rio Grande do Sul vem desenvolvendo Obrigado Gislaine não temos mais inscritos colega Sanderlano Alô só para falar que a comissão de políticas profissionais que a Ana falou esteve presente também no evento no quinto seminário foi muito proveitoso essa discussão sobre regularização fundiária se mostrou bastante pertinente até uma das participantes falou da RRT social na questão de garantir o registro das maiores desse trabalho o arquiteto até da Codá falou do problema desse registro porque não tem como fazer registro de 80 reais para cada família então essa solicitação pelo nome de todos que podem dar para dar uma olhada com mais carinho sobre a RRT social até para poder também estimular de forma mais efetiva a regularização fundiária dessas pessoas carentes que precisam tanto Obrigado colega Sanderland Alguma outra algum outro registro alguma outra inscrição sobre vamos dizer a ata dessa reunião algo que queiram deixar registrado não? Então vou fazer não tendo mais inscrições eu vou aproveitar o tempo e fazer uns comentários pois não colega Geraldine uma breve explanação Bom dia bom dia a todos entendido o recado presidente apenas aqui para para comunicar aos colegas do plenário que na terça-feira dessa semana nós tivemos retomamos os trabalhos com o grupo de harmonização do CalBR com o sistema Confeia Creia participaram da reunião eu o colega conselheiro Renato a presidente Vera do Calminas Gerais o colega Luciano Guimarães do Ceará e o colega Jefferson Salazar do Rio de Janeiro e o Confeia com uma nova composição eles aprovaram lá no mês de março ou abril uma nova um novo grupo de representantes e eu queria aqui deixar todos os informes que o diálogo foi muito bom nos pareceu que com esse novo grupo teremos um avanço significativo nos trabalhos com relação a esse diálogo interconselhos como o tempo é curto se alguém quiser mais detalhe estamos à disposição obrigado presidente só isso está econômico eu queria fazer dois comentários sobre relatos que foram feitos um sobre o evento de ontem com a Confederação Nacional dos Municípios que eu infelizmente só pude participar da abertura em função da realização simultânea da nossa da reunião do nosso conselho diretor mas fiquei muito satisfeito queria aqui agradecer a comissão de política urbana e ambiental por essa pela consolidação dessa aproximação entre a Confederação Nacional dos Municípios e o CalBrasil eu acho que é uma é um trabalho assim de diplomacia e colaboração recíproca muito importante se queremos levar adiante a nossa decisão de nosso compromisso com a nova agenda urbana dentro do que é a responsabilidade desse conselho naturalmente e acho que vai ser muito profícuo já em outras reuniões com o Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica Federal nós verificamos os gráficos deles e dados números sobre recursos que todos os anos retornam tanto para a Caixa quanto para o Ministério das Cidades relativos assistência técnica relativo a inclusive recursos a fundo perdido que poderiam estar sendo usados nas cidades e que não são usados por falta de projetos técnicos eles têm projetos os prefeitos aparecem com projetos econômicos projetos políticos mas não têm projetos técnicos que viabilizem receber esses recursos então vejam se essas prefeituras tivessem pelo menos um arquiteto pagando salário mínimo profissional corretamente e tudo tendo uma despesa anual em torno de 100 cento e poucos mil reais fariam justo teriam condições de obter milhões de reais inclusive a fundo perdido e mais do que isso a garantia de ter um técnico que oriente bem a aplicação dos recursos principalmente em cidades de pequeno porte vamos dizer aquelas que não tem obrigação de fazer planos diretores e tudo mas que nem por isso devem crescer desordenadamente então eu acredito e faço pé aqui que prossiga essa aproximação que se aprofunde e que resulte em ações práticas em benefício das nossas cidades da qualidade da arquitetura e do urbanismo que se pratica e forma os espaços urbanos e um segundo registro sobre essa pequena amostra essa amostra grátis da exposição do Caldo Rio Grande do Sul que está aí no corredor de entrada que eu já tinha visto em outra ocasião num encontro dos sindicatos lá que houve no Rio Grande do Sul no Enza que são complementando aquilo que a gente comentou são informações que estavam escondidas nos arquivos do nosso antigo conselho e que ao serem transferidas para o Caldo Rio Grande do Sul se revelaram os colegas então se preocuparam em organizar o início da história da organização da arquitetura lá no Rio Grande do Sul e tem desenhos e detalhes e histórias assim formidáveis é uma exposição bastante grande como eu disse aqui tem uma amostra grátis mas que dá para a gente ver o zelo e a qualidade do trabalho dos arquitetos gaúchos no início do século passado eu acho que vale a pena em algum dos nossos eventos nacionais articularmos com o Caldo Rio Grande do Sul a exposição completa e sugerir aos caldos dos demais estados talvez amanhã se fosse o horário mais propício para comentar isso com a presença dos presidentes estaduais mas que os como alguns aqui poderão vir a ser presidente dos conselhos estaduais no ano que vem então já fica aqui uma sugestão que busquem também esse histórico original dessa memória da obra dos arquitetos de seus respectivos estados muito bacana parabéns Júlio Leine bom aproveitando ainda esse tempo eu queria fazer aqui um registro aqui no na nossa ata um registro mais formal sobre algumas comissões temporárias que nós criamos já nessa gestão e que pelo regimento elas já estão encerradas mas nós não fizemos um encerramento formal algumas inclusive estão carecendo de um de um registro para ficar também na memória do do conselho para ficar no histórico aqui do do conselho até para o caso de eventualmente alguma ser retomada então vou fazer uma leitura rápida aqui de algo são são sete ou oito comissões que pelo regimento geral antigo regimento geral e pelo novo regimento interno já estão encerradas então fazendo registro a comissão temporária para estudo da legislação de licitações e contratações de obras e serviços de arquitetura e urbanismo que foi criada em 27 de fevereiro de 2015 e encerrada em 27 de agosto de 2016 bom essa reunião essa comissão acabou por não se reunir por falta de orçamento e tudo teve apenas troca de mensagens e documentos pela por e-mail e tudo e os assuntos foram tratados no terceiro seminário legislativo de arquitetura e urbanismo e acompanhados pela associação parlamentar institucional do Cal Brasil até hoje continuamos trabalhando nessa questão da reformulação da lei de licitações depois a comissão temporária de harmonização do exercício profissional para atuação conjunta com a comissão temática de harmonização interconselhos do conselho federal de engenharia e agronomia foi a primeira dessa gestão segunda no histórico do nosso conselho foi criada em 26 de fevereiro de 2016 extinta em 31 de dezembro de 2016 o relatório conclusivo foi apresentado na 21ª reunião plenária ampliada em 26 de maio de 2017 depois a comissão conjunta para a construção da sede do Cal Brasil que foi criada em 31 de março de 2016 extinta em 1º de abril de 2017 o relatório conclusivo está sendo elaborado a comissão se reuniu algumas vezes já houve aqui uma informação ao plenário sobre o andamento do projeto inclusive com imagens mas temos que documentar todas as trocas de e-mails e reuniões realizadas a comissão temporária organizadora da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do Cal que foi criada em 1º de abril de 2016 e extinta em 30 de junho de 2017 a comissão se reuniu duas vezes e pelo adiamento da realização do Congresso Brasileiro de Arquitetos que seria realizado aqui em Brasília acabamos adiando e vamos voltar a tratar disso hoje aqui no nosso plenário o conselho diretor estará assumindo se o plenário assim concordar essas competências para realizar a nossa segunda conferência agora em outubro independentemente do Congresso Brasileiro de Arquitetos depois a comissão de sindicância para apurar irregularidade de natureza administrativa e financeira no âmbito do Cal Distrito Federal que foi criada em 13 de abril de 2016 e extinta em 13 de maio de 2016 o relatório conclusivo foi apresentado na 58ª reunião plenária em 22 e 23 de setembro de 2016 depois o processo de tomada de contas especial do CalDF que também mesmo assunto foi criado em 26 de junho de 2016 e extinto em 19 de setembro de 2016 o relatório conclusivo também foi apresentado na 58ª reunião plenária ordinária em 22 e 23 de setembro de 2016 penúltimo a comissão de inquérito no âmbito do conselho de arquitetura e urbanismo do Maranhão foi criada em 20 de junho de 2016 e extinta em 17 de agosto de 2016 o relatório conclusivo foi apresentado na 57ª reunião plenária ordinária do CalBrasil 19 de agosto de 2016 e por último a comissão temporária de auditoria do cumprimento da lei de acesso à informação no conselho de arquitetura do Brasil e nos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados do Distrito Federal foi criada em 28 de novembro de 2016 e extinta em 23 de fevereiro de 2017 o relatório conclusivo apresentado na 64ª reunião plenária ordinária em 24 de março de 2017 então fica esse registro sobre essas comissões temporárias criadas por período pré-determinado e se não temos mais inscrições se formos entrar na ordem do dia na sequência eu queria já informar aqui que está aqui na nossa mesa para quem tiver interesse as informações sobre os processos éticos disciplinares que vão ser julgados nessa 69ª reunião plenária ordinária que já foram lidos aqui na ordem do dia na leitura da pauta da ordem do dia então repetindo temos um julgamento em grau de recurso que vem de Mato Grosso do Sul e dois que vem de Goiás os nomes dos envolvidos estão aqui à mesa aqui na mesa diretora e se algum dos colegas tiver interesse de conferir se tem algum problema de eventual impedimento está aqui basta verificar aqui está bem podemos entrar na ordem do dia então então vamos lá primeiro ponto da ordem do dia o projeto de liberação plenária que aprova resolução ad referendum que altera as datas do calendário eleitoral e de reunião ordinária da comissão eleitoral nacional e aprova a resolução número 144 de 28 de julho 2017 como eu comentei no início trata-se de uma solicitação da comissão eleitoral nacional e que a presidência acatou e teve que promover em regime de urgência ad referendum desse plenário porque tratava de datas anteriores a essa reunião eu pergunto se o colega Fernando Costa pode relatar aqui para o plenário por favor Fernando o Fernando como membro da comissão eleitoral nacional bom dia alô 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 sugerir alterações e fazer alterações no calendário desde que justificada e comunicá-la ao plenário para referendo o que aconteceu foi que a divulgação da convocação das escolas dos cursos de arquitetura reconhecidos indicados delegados eleitores tinha prazo coincidente com a publicação do edital então como o processo ainda não estava nas ruas o que aconteceu é que nas vésperas de encerrar o prazo só tínhamos quatro indicações de delegados eleitores a comissão ficou preocupada com isso e resolveu adiar por uma semana e intensificar a divulgação inclusive solicitando a entidade ligada ao ensino que fizesse a divulgação junto aos seus associados então com esse adiamento de uma semana houve adiamento também da reunião que homologa a indicação desses delegados houve adiamento também dos prazos recursosais então é isso que foi solicitado que foi acatado bom então operação das datas do calendário eleitoral e de reunião ordinária da SEM aprova de referência do plenário o projeto de resolução que altera o calendário eleitoral das eleições de cal e a serem realizadas no ano 2017 da outra providência o presidente do conselho de arquitetura urbana do brasil cal br no uso das competências que ele confere o artigo 159 inciso 1 2 e 31 do regimento interno aprovado pela deliberação plenária na área de pôr nº 065 05 2017 28 de abril 2017 instituído pelo resolução cal br nº 139 28 de abril 2017 considerando o artigo 12 do regulamento eleitoral aprovado pela resolução cal br nº 132 23 de setem 2016 que trata das competências da comissão eleitoral durante o ano de realização das eleições de tal considerando o calendário eleitoral aprovado na forma do anexo 2 da resolução cal br nº 122 23 de setembro 2016 considerando considerando o artigo 73 do regulamento eleitoral aprovado pela resolução cal br nº 122 23 de setembro de 2016 que prevê que a comissão eleitoral nacional promoverá os ajustes que fizerem necessários no calendário eleitoral com vistas a permitir a realização do pleito submetendo nas deliberações ao plenário do cal br considerando baixo índice de indicação de delegados eleitores pelos coordenadores de cursos em instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidos constatados pela comissão eleitoral nacional 100 considerando o período de recesso acadêmico que se estende até o início do mês de agosto considerando que o edital com convocação das eleições será publicado em data coincidente com a data limite de indicações delegados eleitores das IES conforme o calendário eleitoral aprovado pela resolução caber de 122 de 13 de setembro de 2016 considerando a proposição da comissão eleitoral nacional expressa na deliberação número 16 de 2017 100 calber de 27 de 2017 considerando a urgência da matéria que a urgência da matéria não comporta aguardar a reunião plenária vindoura nem a convocação extraordinária do plenário calber deliberou aprovado e referendo do plenário o conselho de arquitetura urbanismo do Brasil calber o anexo projeto de resolução que altera o calendário eleitoral aprovado pela resolução calber 122 de 13 de setembro de 2016 em consequência do disposto no item 1 dessa deliberação fica alterada para o dia 24 de agosto de 2017 a data prevista para a quarta reunião ordinária da comissão eleitoral nacional seria coincidente com a nossa reunião plenária de hoje e amanhã essa deliberação plenária para a baixada de referência do plenário do calber entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do calber na rede mundial de computadores internet no endereço www.cobr sendo os efeitos da resolução por ela aprovada contados da data da respectiva publicação diária oficial da união de aú informando que foram inscritos 88 delegados dos eleitores a resolução número 144 altera o calendário eleitoral das eleições do caldo a serem realizadas no ano de 2017 da outra providência o conselho de arquitetura urbanística do Brasil o BBR o exercício das competências e prerrogativas que trata o artigo 28 da lei 2378 de 31 de dezembro de 2010 e os artigos 2, 4 e 30 do regimento interno aprovados pela deliberação plenária ordenada do POR número 165 de 5 de 2017 de 28 de abril de 2017 instituído pela resolução CalBR número 139 de 28 de abril de 2017 e de acordo com a deliberação plenária de referência número 3 de 2017 de 28 de julho de 2017 adotado na mesma data pelo presidente do CalBR resolve o artigo primeiro o calendário eleitoral das eleições do CalBR a ser realizado no ano de 2017 aprovado pela resolução do CalBR 122 de 23 de setembro de 2016 publicado no Diário Oficial da União edição 204 sessão de 24 de outubro de 2016 passa a vigorar com as seguintes alterações data limite para o envio dos delegados eleitores das IES 11 de agosto antes eram sete dias antes todas essas datas eram sete dias antes divulgação prévia do colégio eleitoral 14 de agosto data limite para recebimento de recursos contra as composições do colégio eleitoral das IES no dia 15 e 16 de agosto data limite para contra razões de recursos contra a composição do colégio eleitoral dia 18 de agosto amanhã data limite para julgamento dos recursos contra a composição do colégio eleitoral das IES dia 24 de agosto e qualificação do colégio eleitoral das IES 25 de agosto de 2017 essa resolução é em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir desta data 28 de abril de julho de 2017 Muito obrigado Fernando em discussão alguma solicitação de informação colega Heitor Bom dia a todos Fernando você tem a distribuição por estado desses 88 delegados A divulgação desse colégio está no sítio eletrônico do CalBR lá na página das eleições entrando no calbr.org.gov.br tem em cima a aba de eleições e tem o item colégio eleitoral divulgação prévia do colégio eleitoral então tem a relação das 88 escolas nós não fizemos essa estratificação por estado ainda porque ainda está em momento de recurso alguém pode entrar com algum recurso contra alguma indicação ou questionar a não aceitação de alguma indicação que algumas instituições indicaram mas indicaram profissionais que não estavam em dia ou qualquer coisa desse tipo então isso pode entrar em algum recurso para justificar porque o cara não estava em dia às vezes estava em dia mas o comprovante não chegou ainda algum problema desse tipo então isso vai ser todos esses recursos contra razões podem ir até amanhã e nós teremos a reunião de 24 para consolidar e publicar a definitiva aí nós podemos fazer alguma estratificação por estado a publicação definitiva deve ser que dia Fernando dia só ver o calendário por favor calendário dia 25 de agosto 25 de agosto então a qualificação é a colégio final mas já está lá disposto quem foi previamente qualificado ok obrigado colega Napoleão eu só eu só me escrevo assim para lamentar o fato de cerca de 400 candidatos de instituições de ensino apenas 88 tomaram a iniciativa de fazer a inscrição no prazo previsto e obrigatório da nossa eleição isso é muito preocupante porque essas instituições estão formando os colegas que vão compor digamos estruturar o nosso conselho próprio então eu fico assim colocando essa questão porque realmente isso a expectativa que se teria era de que a grande maioria dos cursos de arquitetura se engajassem nesse compromisso com a estruturação do conselho infelizmente eu creio que isso é um número assim bastante acanhado em relação às possibilidades obrigado Napoleão colega Andréa bom dia bom dia bom dia conselheiro Napoleão sem discordar da sua colocação sim poderíamos ter mais instituições de ensino mas não chegaríamos a esse número porque só podiam indicar delegados eleitores os cursos reconhecidos e a gente ainda tem um número significativo de cursos que não chegaram no momento do reconhecimento por estarem no primeiro segundo terceiro e quarto anos obrigado obrigado pelo esclarecimento Andréa colega Fernando Costa só complementando essa informação que a Andréa dá na verdade foram enviados 266 não me engano em torno disso correspondência a cursos habilitados a indicarem mesmo assim eu acho realmente que é um índice baixo mas não foram só as 80 e poucos que indicaram tem um número maior só que alguns indicaram sem prestar atenção na qualificação do indicado que teria que ser o profissional registrado com um dia etc mas de qualquer forma de todas as eleições que nós já tivemos até agora não só no âmbito do nosso sistema mas no sistema antigo das representações de ensino essa é o maior colégio eleitoral até agora que nós teremos essa vai ser a eleição com maior representatividade se a gente considerar o número de delegados eleitores Obrigado Fernando a palavra ainda está com o plenário alguma alguma outra dúvida solicitação de esclarecimento relativa a essa deliberação todos estão informados podemos votar então então eu peço que coloque o quadro de votação na tela então como de hábito os que aprovam digitam um os que não aprovam dois os que se abstêm três em regime de votação por favor digitem seus votos Amapá Paraíba Rondônia concluída a votação resultado aprovado então por unanimidade eu agradeço ao plenário pelo apoio agradeço particularmente a comissão eleitoral nacional os colegas que estão aqui presentes Laís Fernando Costa e aos demais membros o colega Milka que coordena a comissão pelo trabalho dedicado que vem realizando nessa nessa terceira eleição para o CAU Brasil indo adiante o próximo item da pauta o projeto de deliberação plenária de julgamento em grau de recurso do processo ético-disciplinar número 322-394 de 2015 que vem de Mato Grosso do Sul do CAU Mato Grosso do Sul a origem a comissão de ético-disciplina o relator é o conselheiro plenio mas eu passo a palavra ao colega Napoleão coordenador da comissão para a abertura do ponto de pauta por favor Napoleão Pois não presidente esse processo vem em grau de recurso foi passada a relatoria para o conselheiro plenio o conselheiro apresentou o seu relato e voto na reunião da comissão a comissão deliberou por unanimidade de acordo acompanhando o voto relator então eu passo a palavra ao conselheiro para que ele faça a apresentação da deliberação da comissão para a votação em plenário bom dia a todos trata-se do processo 007 2012 2014 protocolo CICAL 3223 94 2015 relatório e voto preliminar análise de recursos páginas 91 a 102 em face da deliberação plenária número 182 DPEOMS 6006 2016 do CAUMS na 60ª reunião ordinária realizada em 17 de 11 de 2016 na qual decidiu pela aplicação das penalidades de advertência pública e multa de 10 anuidades ao denunciado por infração a regra 2.2.7 ressaltando o princípio de número 1.1.1 abaixo transcritas Código de Ética e Disciplina do CAUBR 2.2.7 o arquiteto urbanista deve adotar soluções que garantam a qualidade da construção o bem-estar e a segurança das pessoas no serviço de sua autoria e responsabilidade 1.1.1 o arquiteto urbanista nas relações com seus contratantes deve exercer suas atividades profissionais de maneira consciente competente imparcial e sem preconceitos com habilidade atenção e diligência respeitando as leis os contratos e as normas técnicas reconhecidas valor não superior a uma unidade considerando frisa-se que o denunciado nem mesmo foi ouvido preservando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade previsto na própria resolução número 58 que seja concedido ao denunciado todos os meios de prova que possa manejar na busca de preservar o princípio da verdade real sobretudo sua própria oitiva bem como outras provas que fizerem necessárias tais como provas documentais testemunha oitiva do senhor Newton e que no final não seja acolhida a denúncia nos termos propostos na forma que foi narrada pois não condiz com os fatos não devendo ser o denunciado punido na forma que passa requerer a denunciante sendo certo que por exigência dela os fatos se deram de forma que ocorreram tendo ela própria concorrido para esse deslinde ainda seja recebido o presente requerimento no efeito suspensivo como se designe este Augusto Conselho a comunicar denunciado pelo correio no endereço supra os autos desse procedimento administrativo este é o pedido de recurso do qual passo em resumo aos fatos argumentos do recurso parecer e voto fatos o presente processo foi instaurado pelo CAUMS com admissibilidade da denúncia por meio de deliberação 7 CAUMS 27 de 2016 página 4 sob denúncia da senhora no caso a denunciante em desfavor do arquiteto e urbanista denunciado com a finalidade de apurar o possível falta ética devido a má prestação de serviço e execução das obras da residência da denunciante sob responsabilidade técnica do denunciado a denúncia data de 24 de julho de 2012 e apresentada ao CAUMS por meio de declaração de próprio punho anexando documentos resultantes das diligências anteriores realizadas pelo CREA-MS em 14 de agosto de 2012 a manifestação do denunciado declarando que irá se responsabilizar pelas intervenções citadas no relatório de vistoria técnica número 237 C.ARC 2011 emitido pelo CREA-MS em folha 21 em 12 de setembro de 2012 despacho do coordenador da SET CAUMS em que determina a instrução do processo e que após sua instrução que este permaneça em arquivo provisório aguardando a aprovação do código de ética e disciplina do CAU-BR folha 28 em 30 de janeiro de 2013 a SET CAU-MS em reunião decidiu por encaminhar o referido processo para assessoria jurídica para análise da regularidade na condução do processo folha 34 em 8 de abril de 2013 parecer 059 barra 2012 jurídico CAU-MS em que o assessor jurídico considere que o processo já contém a defesa apresentada pelo profissional e por esse motivo a comissão pode decidir por realização de audiência e de instrução ou baixá-la em diligência folha 36 em 9 de abril de 2013 parecer da SET CAU-MS entendendo pela baixa do processo em diligência que a fiscalização providencia uma visita ao imóvel da denunciante apresentando um relatório sobre a situação folha 37 em 6 de maio de 2013 relatório de administrativo dos processos de fiscalização com diagnóstico da residência e fatos com a situação atual o presente relatório reafirma o laudo de vistoria técnica do CRE-MS de 15 de 12 de 2011 no qual aponta fissuras que se acentuaram posteriormente trazendo risco desconforto e exposição à família ali residente folhas 40 a 54 em 8 de agosto de 2013 parecer da SET CAU-MS em que aprova o parecer do relator conselheiro Manuel Carlos Mendes Carlin nos seguintes termos desta forma o parecer pelo sobrestamento do presente processo até a aprovação do código de ética profissional conforme a terminação dos parágrafos primeiro e segundo da resolução 25 de 2012 para instrução definitiva e julgamento folha 57 em 27 de fevereiro de 2014 deliberação do SET CAU-MS em que distribui o processo a conselheira Edneide Vidal Orives Barros folha 60 em 23 de julho de 2014 relatório parecer da relatora conselheira em que solicita diligência para que seja informada a situação do profissional perante o conselho e comunicação às partes por ofício para verificação no interesse do prosseguimento do processo folha 61 em 3 de março de 2015 realização de diligência sem êxito em contatar a denunciante por telefone em loco onde se pode observar que havia intervenções em andamento mas não foi possível verificar se são efetuados pelo profissional denunciado folha 71 em 9 de março de 2015 despacho da SET CAU-MS em que distribuiu o processo ao conselheiro Einar de César Ferreira para análise orientação e encaminhamento folha 68 em 27 de julho de 2016 juízo de admissibilidade da SET CAU-MS deliberação da SET CAU-MS de 27 de sete de 2014 em que a comissão entende pela admissibilidade da denúncia folha 74 em 7 de outubro de 2016 relatório e voto do relator da SET CAU-MS conselheiro Einar Ferreira em que vota pela aplicação da sanção de advertência pública e multa de 10 anuidades ao denunciado folhas 82 e 84 aprovada por unanimidade pela SET CAU-MS em 7 de outubro de 2017 em deliberação de comissão número 20 de 2016 7 folha 85 em 7 de novembro de 2016 deliberação e deliberação plenária número 182 DPOMS 60 traço 06 2016 em que deliberou pela aprovação do relatório parecido relatório conselheiro que vota pela aplicação da sanção de advertência pública e multa de 10 anuidades ao arquiteto denunciado em 31 de janeiro de 2017 protocolo do recurso folhas 97 a 102 pelo denunciado para apreciação instância recursal SET CAU-BR dos argumentos do recurso alega que o denunciado não atuou na execução e fiscalização dos trabalhos da obra sendo contratado apenas para dar andamento dos documentos necessários aos requerimentos iniciais conforme documentos juntados pela denunciante em processo judicial no qual a questão é discutida sob a anotação de responsabilidade técnica folha 16 referente a atividade técnica de execução e projeto descrição do trabalho edificação de alvenaria para fins residenciais devidamente aprovado pela municipalidade de Campo Grande por meio do alvará de licença de construção número 949 barra 2015 folha 13 argumenta que o contratante identificado como senhor Newton sem informar a sua relação com a denunciante foi responsável por trabalhar no requerimento e elaboração na aprovação de projeto de arquitetura e alvará de licença de construção junto a administração municipal de Campo Grande ou seja efetuar preparar documentos e acompanhar as requisições administrativas para regularizar o início da obra afirma que jamais teve contato com a denunciante e que em nenhum momento participou da contratação da mão de obra tudo foi realizado pelo senhor Newton e a denunciante que sequer o consultaram quanto a capacidade técnica dos profissionais que realizaram os trabalhos tampouco fiscalizou a execução da obra por conta da vedação tácita da denunciante que tinha plena confiança em seu pessoal sem o seu aval ou concordância informa que a denunciante rompeu com o senhor Newton e ainda assim continuou sem espaço para orientar os trabalhos mas que de fato sua contratação se deu apenas para participar dos requerimentos administrativos iniciais desta forma a denunciante deveria ter procurado um profissional engenheiro ou arquiteto de sua confiança para o acompanhamento da obra mas não o fez alega que a contratação da mão de obra e o acompanhamento técnico foi questão pessoal assumida pela denunciada relacionadas a confiança e custos o que impediu de auxiliar nas questões técnicas argumenta por citações a procedimentos cabíveis na legislação brasileira quanto ao julgamento para contrapor a sanção proferida pelo calo ms e ao final pede em resumo o não acolhimento da denúncia parecer dos argumentos apresentados pelo denunciado depreende-se que não houve a prestação do serviço de fato referente ao objeto da anotação de responsabilidade técnica folha 16 de execução e projeto de edifício em alvenaria para fins residenciais mas tão somente o intuito de regularizar a obra junto a municipalidade de campo grande na apresentação da documentação para o licenciamento da obra o profissional confessa na sua defesa folhas 97 a 102 que assumiu a autoria de um projeto e aceitou a responsabilidade técnica pela execução de uma obra sem o devido acompanhamento técnico objeto da RT destacando que apesar de não poder realizar o objeto da anotação de responsabilidade técnica se sujeitou a manter a responsabilidade sem provar nos autos qualquer destrato ou baixa da referida RT conforme dispõe a resolução número 1025 de 30 de outubro de 2009 do confé quanto ao registro baixa cancelamento e nulidade de RT bem como o reparo dos danos causados como prometido em manifestação de 14 de agosto de 2012 folha 21 todavia cabe esclarecer que o fato ocorreu ainda sob a vigência da lei 5194 barra 66 quando da anotação de responsabilidade técnica folha 16 em 2005 sem descrição do período da obra barra serviço informação esta que pode ser extraída do alvará de licença de construção com emissão em 8 de julho de 2005 e validade até 7 de julho de 2006 presume-se que a obra foi concluída no período de vigência da licença pois não consta nos autos renovação da referida licença e tampouco o termo de habites no entanto não sendo suficiente o relatório de vistoria técnica folha 7 12 elaborado pela gerência de fiscalização do CREMS foi concluído em 15 de setembro de 2011 ou seja 3 meses antes da vigência da lei 12.378 de 2010 importando do referido laudo as imagens que não deixam dúvida de que a edificação sofreu patologias decorrentes de vistos ocultos quando da sua execução a lei número 12.378 de 2010 passou a regulamentar o exercício da arquitetura e urbanismo com a criação do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil e dos estados do distrito federal e é condição para instrução de julgamento se enquadra no que dispõe a resolução 25 de 2012 diferente de como procedeu a comissão de ética e disciplina do CAUMS devendo mesmo ser reformada quanto a regularidade do processo não há que se falar sobre vistos procedimentais ainda que os fundamentos para a tramitação processual tenham se respaldado na resolução número 34 de 2012 uma vez que dada a instrumentalidade do processo este atingiu seu objetivo sem causar qualquer prejuízo às partes ou seja sem violar qualquer garantia da norma processual que efetivamente deveria ter sido seguida a resolução com fé 1004 de 2013 além disso a mera alegação de visto procedimental não leva a declaração de nulidade dos atos praticados no processo esclarecidas as questões trazidas à análise da instância recursal devem os fatos dos fundamentos serem analisados à luz da 5194 de 24 de dezembro de 1966 que então regulava a profissão do arquiteto e do código de ética profissional do antigo conselho anexo da resolução com fé 1002 de 26 de novembro de 2002 artigo 20 parágrafo único da lei 5194 de 1976 que dispõe sobre responsabilidade e autoria informa que a responsabilidade técnica pela aplicação prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento de engenharia arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou entidade registrada que aceitar esse encargo sendo também atribuída a responsabilidade das obras devendo o conselho federal adotar resolução quanto à responsabilidade das partes já executadas ou concluídas por outros profissionais restando claro a responsabilidade pela obra devidamente anotada nas folhas 16 artigo 71 da lei 5194 de 1966 por sua vez esclarece que as penalidades aplicáveis por infração da presente lei são as seguintes de acordo com a gravidade da falta a advertência reservada b censura pública c multa d suspensão temporária do exercício profissional e cancelamento definitivo do registro e o artigo 72 desse modo diploma desse mesmo diploma legal prevê que as penalidades de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposição do código de ética tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência a critério das respectivas câmaras especializadas disposições que serão retomadas após análise das faltas cometidas por infração ao código de ética vigente à época dos fatos anexo da resolução com feia número 2002 de 26 de novembro de 2002 reportando-me desta forma ao código de ética do antigo conselho tenho que os indícios do artigo 8º determina que a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais munindo-se de técnicas adequadas assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos observando a segurança nos seus procedimentos o que não foi devidamente observado demonstrado pelo relatório de vistoria técnica de gerência de fiscalização do CREMS com relação à execução da obra por fim o artigo 13 do código de ética do antigo conselho que trata da infração ética diz que se constitui infração ética todo o ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos descumpra deveres do ofício pratica condutas expressamente vedadas ou lezem direitos reconhecidos de outrem o que ocorreu mesmo que tardiamente em razão de execução inadequada dos serviços contratados cuja responsabilidade não se afasta em razão de vício oculto superada a análise do reenquadramento das condutas nos termos da legislação aplicável a época da execução da obra passa a aplicação da penalidade nos termos do artigo 52 do anexo da resolução confirmem 4 de 27 de julho de 2003 que assim dispõe os profissionais que deixarem de cumprir disposições do código de ética profissional serão aplicadas as penalidades previstas em lei neste sentido ante o relato e a gravidade dos fatos e suas consequências já expostas reputo adequada a aplicação da penalidade de censura pública nos termos do artigo 71 a linha b e artigo 72 da lei 5.194 24 de dezembro de 1966 devendo a execução da decisão seguir a disposição do parágrafo segundo do artigo 52 do anexo da resolução confeia 1004 de 27 de junho de 2003 que determina com as devidas adaptações a estrutura da instância de origem 1. a anotação nos assentamentos do profissional 2. a fixação da penalidade em quadro de avisos do CAU-MS por 30 dias 3. a divulgação em publicação do CAU-MS ou em jornal de circulação na jurisdição ou no diário oficial do estado ou outro meio economicamente aceitável que amplia a possibilidade de conhecimento da sociedade da tipificação da falta ética disciplinar deliberada pela SED-MS conforme dispõe a resolução 58 de 2013 dispostas preliminarmente na deliberação plenária número 182 DPO-MS 60 traço 6 de 2016 do CAU-MS na sexta-feira reunião ordinária realizada em 17 de novembro de 2006 não pode ser acolhido em razão de enquadramento contrário às regras aplicáveis à época do exercício profissional sem prejuízo do trâmite legal deliberação plenária número 182 DPO-ES 60 06 de 2016 do CAU-MS na sexta-feira reunião ordinária realizada em 17 de novembro de 2006 na qual decidiu pela aplicação das penalidades de advertência pública e multa de 10 anuidades ao denunciado por infração à regra 2.2.7 ressaltando o princípio de número 1.1 disposto preliminamente voto ante o exposto voto por acatar o recurso interposto e no mérito da improbimento parcial para afastar as sanções ético-disciplinares de aplicação das penalidades de advertência pública e multa de 10 anuidades na instância de origem e aplicar exclusivamente a sanção ético-disciplinar de censura pública nos termos do artigo 52 da resolução conféia 1004 barra 2003 e dos artigos 71 e 72 da lei 5.194 barra 66 por infração ao artigo 8º do código de ética profissional anexo da resolução conféia número 1002 de 26 de novembro de 2002 diante da diminuição da pena não há se destacar que não há dispositivo legal que mantém a pena equivalente ao código de ética do cal sanção aplicada pelo cal AMS ainda que contrários este é o posicionamento Brasília DF 7 de julho de 2017 Cleide Plaut Souza Farias conselheiro relator houve um probleminha na tela agora apareceu ali o voto mas os colegas naturalmente ouviram o voto lido pelo relator então acho que podemos ir a deliberação podemos pode colocar a deliberação é que eu estou sem a deliberação aqui presente agora para eu ler ali vamos lá estou precisando usar o oi pronto obrigado deliberação plenária 69 vamos lá aprecio o recurso interposto pelo interessado em função do processo ético em face da decisão plenária do cal AMS o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil cal BR no exercício das competências e prerrogativas do que tratam o artigo 28 da lei 2378 de 31 de dezembro 2010 e os artigos 2º 4º e 30 do regimento interno do cal BR aprovado pela resolução cal BR número 139 reunido ordinariamente em Brasília DF no dia 17 de agosto de 2017 após análise do assunto em epígrafe considerando disposto no artigo 30 da resolução número 139 do cal BR regimento interno do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil que prevê em seu inciso 86 que compete ao plenário do cal BR apreciado a deliberação em grau de recurso sobre os processos de infração ética disciplinares e os processos de fiscalização do exercício profissional considerando que da decisão preferida pelo cal UF as partes poderão interpor recurso com efeito suspensível ao plenário do cal BR e considerando o relatório e voto do relator referente ao processo ético disciplinar 07 2012 2014 protocolo CICAL número 322394 de 2015 proveniente do cal MS aprovado por unanimidade dos membros presentes da comissão de ética e disciplina do cal BR por meio da deliberação número 60 2017 7 cal BR número 7 aliás 17 de julho de 2017 deliberou conhecer o recurso do interessado por aprovar os termos da deliberação número 60 2017 7 cal BR no sentido de acatar o recurso interposto e no mérito dar improvimento parcial para afastar as sanções ético-disciplinares de aplicação das penalidades de advertência pública e multa de 10 anuidades na instância de origem e aplicar exclusivamente a sanção ética-disciplinar de censura pública nos termos do artigo 52 da resolução confera número 1004 e dos artigos 71 e 72 da lei número 5.194 barra 1966 por infração ao artigo 8º do código de ética profissional anexo da resolução confera número 1002 de 26 de novembro de 2002 esta deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação com Brasília 17 de agosto de 2017 Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz presente com a UBE em discussão palavra plenária colegas conselheiros se tiverem alguma solicitação de informação complementar sobre o relato aqui apresentado colega nenhuma observação podemos ir então a votação os colegas estão bem informados sobre o assunto então vamos lá peço que coloque o quadro de votação na tela os que acompanham o voto do relator digitam um os que não acompanham dois os que se abstêm três em regime de votação por favor Paraná Rio de Janeiro Rio de Janeiro ouvidor Rio de Janeiro é o ouvidor que estava ouvindo ali o concluído a votação aprovado pela unanimidade dos presentes a colega Gislaine pediu para fazer uma observação aqui antes de devolver a palavra ao relator para o eventual comentário final colega Gislaine colega Cleire durante a exposição dos fatos me chamou muito a atenção o fato de que foi iniciou esse processo dentro do CAO lá em 2012 e oriundo do CREA ainda e de 2012 até 2016 ele tramitou dentro do conselho do CAO-MS e com várias idas e vindas só por si isso já seria extremamente grave mas ainda tem outro agravante que a resolução que determina a forma como os processos são tratados no caso primeiro analisados pela legislação do CONFEA e depois pelas do CAO que eu nem sei de que ano é mas se eu não me engano é interior a resolução do código de ética não sei os colegas da ética podem me confirmar isso não mas eu acho esse caso aí bem complicado bem grave nesse sentido de demora dos procedimentos para cumprimento do código dos procedimentos administrativos para cumprir as penalizações éticas mas principalmente porque já havia determinação na época que permitiria o entendimento de que esse processo deveria ter sido analisado à luz do CONFEA e não do CAO então acho isso bem grave gostaria de registrar aqui tomara que seja um caso esporádico não é? e não há regra pelo menos não chegaram para nós outros casos como esse felizmente até agora desse tipo de utilização da legislação das resoluções incorretas me permite uma parte obrigado por favor me permite uma parte conselheiro na verdade esse não é o primeiro é o processo que é feita a reformulação do parecer para julgar pela legislação anterior agora esse é o primeiro em que há um sobrestamento do processo por duas vezes por não haver o código de ética quando que realmente já poderia ter sido julgado é exatamente então esse é o primeiro mas já houve um relato aqui inclusive até mais grave que houve mortes né e que a gente teve que reformular para uma advertência pública apenas tá ok os colegas da comissão de ética e disciplina e os conselheiros a conselheira que contribuiu para a discussão e vamos adiante então para o próximo item da pauta o item 6.3 o projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético disciplinar número 8393 de 2016 que vem do Cal Goiás o relator e o colega Renato Nunes passa a palavra para o coordenador da comissão para abrir o ponto de pauta a colega Napoleão para apresentar o ponto de pauta por favor Napoleão pois não presidente este processo foi distribuído para o conselheiro Renato Nunes o conselheiro apresentou o seu relato e voto na reunião da comissão a comissão aprovou o relato do conselheiro Renato Nunes por unanimidade e eu passo a palavra agora ao conselheiro relator para que apresente a deliberação da comissão e submeta a julgamento e votação do plenário Bom dia a todos colega Napoleão é só uma correção na verdade a conselheira Lana como o processo de origem do Cal Goiás e na época que esse processo estava em andamento lá ela era integrante do Cal Goiás ela se absteve de votar então porque estava impedida então foi por unanimidade com impedimento da conselheira Lana a votação da comissão Então já fica registrado que a colega Lana não votará nesse ponto de pauta Colega Renato por favor Bom dia colega processo número 8393 som só um pouquinho mais próximo tá processo número 8393 2016 relatório e voto histórico o presente processo é iniciado com a seguinte nota da fiscalização do Cal Goiás aspas no dia 2 de outubro de 2015 o jornal opção veiculou matéria em que a arquiteta aparece em um vídeo gravado em 2013 intermediando o pagamento de propina para um fiscal da prefeitura de Goiânia com a finalidade de regularizar uma obra embargada por não respeitar os recursos exigidos pela legislação do município no vídeo gravado pelo proprietário da obra embargada a profissional explica o procedimento para a regularização da obra conforme transcrição abaixo segue-se a publicação do diálogo com o proprietário folha 10 foi então aberto o processo de ofício pelo Cal Goiás contra a arquiteta mencionada na reportagem e a seguir foram solicitadas explicações a profissional para devida instrução processual não tendo havido qualquer resposta e vencidos os prazos para sua manifestação foi ela declarada revel e o processo prosseguiu na sequência após a admissão da denúncia a sede concedeu novo prazo para a manifestação dessa vez atendida com o envio de uma explicação prévia folha 24 na qual afirma que a gravação foi preparada para lhe prejudicar que nada ficou provado contra ela e declarações vagas no levantamento do seu histórico profissional a sede Goiás constatou a ocorrência de três processos transitados em julgado todos com aplicação de advertência reservada e multa com boleto não pago dois processos com denúncia admitida e em andamento e o presente processo caracteriza assim seu perfil ético perfeitamente compatível com o teor daquela reportagem a sede finaliza seu relatório aprovado em nove de fevereiro de 2017 e referendado pela deliberação plenária número um de 2017 aspas segundo o qual a profissional infringiu a norma constante do item 3.2.1 do código de ética e disciplina agravado agravados pelo item 2.3.5 e reincidência importando aplicação de penalidade disciplinar de suspensão de 120 dias conforme o artigo 19 inciso 2 da 12.378 e oitavo da resolução 58 do CAU-BR acumulada com aplicação de penalidade de multa no valor de 4 anuidades conforme o artigo 19 parágrafo 4 da lei 12.378 e quadro anexo da resolução 58 código de ética e disciplina 3.2.8 o arquiteto urbanista deve comunicar publicar divulgar ou promover seu trabalho considerar a veracidade das informações que o respeito à reputação da arquitetura e urbanismo 235 o arquiteto urbanista deve promover e divulgar a arquitetura e o urbanismo colaborando para o desenvolvimento cultural e para a formação da consciência pública sobre os valores éticos técnicos e estéticos da atividade profissional conclusão e voto em seu recurso ao CalBR a denunciada apenas reitera sua insatisfação com a penalidade imposta renova que a gravação foi preparada para prejudicá-la e não apresenta qualquer fato novo que possa alterar aquela decisão sendo assim voto pela manutenção das sanções a ela aplicadas pelo Calgoiás Brasília etc obrigado Renato acho que pode fazer a leitura da deliberação também deliberação plenária está deliberação 069 de 17 o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo com o BR no exercício das competências interrogativas considerando o disposto no artigo 30 da resolução 139 do CalBR regimento interno do conselho de arquitetura que prevê em seu inciso que compete ao plenário do CalBR apreciar e deliberar em grau de recursos sobre os processos de infração ético disciplinária e os processos de civilização do exercício profissional considerando que a decisão proferida pelo CalUF as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR considerando o relatório e voto do conselheiro Renato Luiz Martins Nunes referente ao processo ético 8393 de 16 protocolo SICAL 381519 de 16 proveniente do Calboiás que é aprovado por unanimidade dos membros presentes da comissão de ética e disciplina por meio da deliberação 74 de 17 deliberou 1 conhecer o recurso da interessada 2 por aprovar os termos da deliberação 074 2017 sede CalBR no sentido de a negar provimento ao recurso interposto e votar pela aprovação do relatório e voto no qual propõe a manutenção das sanções aplicadas pelo Calboiás de suspensão de 120 dias e multa no valor de 4 mil ideais essa deliberação plenária entre em vigor na data de sua aprovação obrigado Renato colega Renato Nunes em discussão a palavra está com o plenário todos mudos diante disso se não há necessidade de manifestação se todos já estão bem esclarecidos podemos então partir para a votação peço que coloque o quadro dos estados os que acompanham o voto digitam 1 os que não acompanham 2 os que se abstêm 3 em regime de votação por favor peço que digitem seus votos Rondônia Santa Catarina Santa Catarina instituições de ensino concluída a votação com o cancelamento cancelamento do voto de Goiás então aprovado por 24 votos Lana tudo bem tudo bem Lana já está informada aqui 24 votos a unanimidade dos presentes acompanhando o voto do relator é apenas um brevíssimo comentário espantoso nós observamos que estamos longe de uma situação ideal sobre o exercício profissional como deve ser realizado e enfim espantoso como uma pessoa pode prejudicar tanto a profissão o exercício da profissão e a própria profissão eu me congratulo aqui com o colega Renato Nunes pelo relato sucinto que nos poupou ter que ficar nos aprofundando nessa situação por mais tempo do que o necessário algum comentário final o relator não presidente eu também concordo com a sua observação realmente o estrago que uma profissional faz ao conjunto dos colegas e o cinismo como ela se apresentou naquela gravação são tristes mas eu acho que a gente isso na minha opinião são os esqueletos da época que a gente viveu amordaçado num outro sistema a gente teria implantado um processo ético muito mais amplo se há mais tempo tivéssemos tido essa oportunidade agora é trabalhar para ganhar esse tempo isso muito obrigado Renato colegas da comissão de ética vamos ao ponto de pauta seguinte são 5 para as 11 temos folga de tempo aqui é o projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético disciplinar número 454 599 de 2017 também vem do CAL Goiás o relator é o colega Luiz Afonso passa a palavra aqui para o colega Napoleão para abrir o ponto de pauta por favor Napoleão pois não presidente esse processo foi distribuído para o conselheiro Luiz Afonso e o conselheiro Luiz Afonso apresentou a comissão o seu relato e voto a comissão aprovou o relato do conselheiro com a declaração de impedimento da conselheira Lana Jubé a conselheira tinha participado da discussão do processo em primeira instância então ela se absteve por impedimento o restante da comissão foi favorável ao parecer do conselheiro e eu passo então a palavra ao conselheiro Luiz Afonso para fazer a apresentação da deliberação da comissão e submeter a decisão de julgamento do penário alô 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 tá bem tá bem alô bom dia a todos conselheiros presidentes vou ler aqui o relato referências protocolos CICAL número 454599 2017 denunciante que foi pedido exigir e denunciado assunto recurso e processo ético disciplinar relator conselheiro federal Luiz Afonso Pancel de Mello ela um o o O condomínio horizontal Porta do Sol, que por sua vez foi analisado e aprovado pelo Núcleo de Arquitetura do Condomínio. Na oportunidade, o denunciante juntou aos autos os seguintes documentos. 1. Cópia da capa do processo do projeto arquitetônico assinado por MP, forem 04. 2. Informações profissionais da recorrente constante no SICAL, fores 06 a 10. 3. Informações da Associação dos Amigos do Residencial Portal do Sol 1, conforme constam no SICAL, fores 11 e 17. 4. Em despacho da Sede Goiás, verificou-se que apesar de o denunciado ser do seu MP, o qual não é arquiteto e urbanista, e na denúncia ter sido citada a arquiteto, determinou-se a notificação desta para que facultativamente apresentasse explicações preliminares em 10 dias. A arquiteto e urbanista foi devidamente notificada por meio do ofício número 046, 2015, Calgoiás, folha 21, de 4. 4. Apresentou sua manifestação e juntou documentos às folhas 23 a 42. 6. Em sede de juízo de administratividade, foi admitida a denúncia contra a arquiteta, denunciada por suposta infração ao artigo 18, incisos 4º e 9º, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e regras 1, 2, 4 e 6, 2, 2, da Resolução Cal-BR nº 52, de setembro de 2013, Código de Ética e Disciplina do Cal, dispositivo, esses que prescrevem o seguinte, Lei nº 12.378, de 2010, artigo 18, constitui infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina. 4. Delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa de arquiteto e urbanista. 9. Deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo. Resolução Cal-BR nº 52, de 2013, 1, 2, 4. O arquiteto e urbanista deve recusar relações de trabalho firmadas em pressupostos não condizentes com o termo desse Código. 6.2, o arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU para o aperfeiçoamento da prática regulada à profissão. 7. Admitida a denúncia, denunciante e denunciada foram devidamente notificados, tendo esta última sendo intimada a apresentar defesa em 30 dias, prazo que transcorreu sem manifestação. As partes foram intimadas para comparecer à audiência de instrução, bem como para apresentação de rol de testemunhas, folhas 63 e 71. O que foi feito às folhas 72 e 73. A audiência de instrução foi realizada a oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas, de folhas 74 e 84. Como parte do conjunto probatório, foi juntada aos autos, olho 89, declaração apresentada pelo senhor proprietário do imóvel descrito, na denúncia, como objeto do projeto arquitetônico assinado por MP, no sentido de que iniciou a construção de sua residência a partir de um croquis elaborado pela arquiteta AL, e que, pelo fato de este projeto não estar concluído e não ter sido aprovado pelo Núcleo de Arquitetura do Condomínio, a denunciada, a pedida da APSOL, teria adequado o projeto da arquiteta anterior para se adequar às normas do condomínio, o que ficou condicionado à posterior aprovação do projeto pelo Núcleo competente. 11. Foi juntada também consulta ao cargo Goiás, formulada pelo arquiteto e urbanista AL, sobre a situação em comento, folhas 100 e 103. Ela afirmou que elaborou um layout de área de lazer para o senhor proprietário, todavia não concluiu o projeto, porque o proprietário do imóvel afirmou que não construiria naquele momento, e que, oportunamente, a comunicaria para a conclusão dos trabalhos. Disse que ficou surpresa quando, muito tempo depois, foi procurada pela denunciada, solicitando que ela assinasse o reverido layout, a qual já havia sido aprovada como projeto, e que a obra já teria sido construída. A arquiteta AL informou que disse à denunciada que não poderia assinar o projeto e se responsabilizar por algo que ela não acompanhou e não sabia como tinha sido feita a execução. Por fim, informou que teria sido orientado por seus advogados a adotar as providências cabíveis para apurar a prática de plágio por parte da denunciada. Em face da imputação assim efetuada e em atenção ao princípio do contraditório, foi expedido o ofício nº 61, de 2016, sede Calgoiás, folha 104, concedendo a oportunidade de a denunciada se manifestar quanto às acusações de plágio ou suscitada pela arquiteta AL. Em seguida, o relator apresentou relatório para ser fundamentado que foi aprovado pela sede Calgoiás, folha 101 e 115, concluindo que a denunciada teria praticado conduta tipificada no artigo 18, inciso I, da Lei nº 12.378, de 2010, entre parênteses e plágio, e sugerindo a aplicação de advertência pública, conforme o artigo 5º, 2º e 7º, agravado pelo artigo 13A, inciso II, todos da resolução CalBR nº 58, de 5 de outubro de 2013, cumulada com multa no valor de 7 anuidade acrescida de 1 sexto, conforme o artigo 19, inciso IV, da Lei nº 12.378, de 2010, e quadro 7 do anexo da resolução CalBR nº 58, de 2003. O relatório para ser fundamentado, aprovado pela sede Calgoiás, foi devidamente aprovado por meio da deliberação plenária Calgoiás, nº 05, de 2015, de 26 de agosto de 2016, folha 120, confirmando as sanções de advertência pública e multa de 7 anuidades. 15. Inconformada com as sanções aplicadas, denunciada interpôs recursos com o seguinte argumento. 1. Visando evitar o descumprimento das normas do condomínio, solicitou que seu marido, MP, auxiliasse com a finalização do projeto, uma vez que a arquiteta, inicialmente contratada pelo proprietário, a L, estava indisponível, e ela, denunciada, estava em licença gestante. 2. O desenho elaborado por seu marido foi apenas um documento informal, sem valor legal, que visou atender momentaneamente as exigências do condomínio, até que a arquiteta, de fato, responsável, pudesse regularizar a situação. 3. O seu marido teria, como exigência, tido um erro formal a intitular o desenho de projeto, o que tanto seria verdade que ele nem mesmo se identificou como arquiteto, mas sim como design. 4. No curso do processo, ela, denunciada, teria comprovado sua idoneidade e boa fé. 16. Notificado da interposição do recurso, o denunciante não apresentou contra-razões. Posto o relato, passo a analisar o recurso. 18. Inicialmente, considerando que a análise do recurso envolve a verificação da regularidade da tramitação do processo quanto ao fato de a denunciada ter sido inicialmente processada por violações, aos incisos 4º e 10º do artigo 18 da Lei nº 12.378, de 2010, pela regra 1, 2, 4 e 6, 2, 2 do Código de Ética do CalBR, e ao final ter sido sancionada por plágio, inciso 1 do artigo 18 da Lei nº 12.378, de 2010, solicitei a análise jurídica do processo. 19. Por meio da nota jurídica nº 5, barra AJAMSBS 2017, de 18 de maio de 2017, foi esclarecido que o procedimento de admissão da denúncia contra a denunciada foi regular, tendo sido garantida a profissional devido direito de defesa sobre todos os fatos imputados, ainda que o enquadramento final não tivesse correspondido às condutas inicialmente investigadas. 20. Além disso, o parecer jurídico opinou que a conduta da denunciada não se almorda ao tipo previsto no artigo 18, inciso 1 da Lei nº 12.378, de 2010, uma vez que, para configuração de incidência, o tipo prevê a conduta de registrar projeto ou trabalho técnico de criação no CAL, exigindo como elemento finalístico vontade do agente que ela seja para fim de comprovação de direito autoral e formação de acervo técnico, o que não ocorreu no caso em tela. 21. De fato, as provas juntadas nos autos demonstram que a intenção da denunciada foi regularizar a obra do proprietário que havia iniciado a construção sem aprovação de um projeto arquitetônico, uma vez que o esboço criado pelo arquiteto A.L. não estava completamente adequado às normas do condomínio. 22. Nesse sentido, considerando que nos autos só consta uma cópia de uma folha de rosto e um projeto arquitetônico, entre parênteses, sem carimbo e assinatura de quem aprovou o projeto pelo condomínio, a PSOL Folha 04. 23. Considerando que nos autos só existe uma cópia de um desenho sem carimbo e sem assinatura de quem é o autor do mesmo, Folhas 33. 24. Considerando a declaração do proprietário do referido imóvel que, por desentendimento com o seu arquiteto, os serviços de projetos foram suspensos, Folha 89. Considerando que nos autos existe um desenho de planta baixa de uma área de lazer, sem identificação e assinatura de quem fez, Folha 90. considerando que quem enviou por e-mail aos proprietários da obra e a denunciada desenho de planta baixa foi a senhora. A L. e é layout em PDF no dia 27 de 3 de 2014. 27. Considerando que no dia 24 de 3 de 2014 a arquiteta A L. envia por e-mail para a doutora denunciada layout em PDF. 27. Considerando o e-mail enviado ao senhor proprietário pela arquiteta denunciada sobre a documentação que deveria ser apresentada ao condomínio para aprovação da obra, Folha 93. Considerando que nos autos não existe nenhuma prova de que a denunciada copiou ou assinou o projeto de autoria da arquiteta A L. Considerando que existe nos autos declaração de exclusão de execução de RRT número 14.006 de 20 de 5 de 2015 do Cal Goiás e da RRT Simples número 35.02.099 da profissional denunciada em virtude dos dados e geração de boleto para pagamento não terem sido utilizados como comprovação de serviço prestado ou realizado. Folha 56, 57 e 60. Considerando a declaração do senhor presidente executivo do APSOL a sessão de os amigos do residencial Portal de Sol em favor da denunciada. Considerando que embora não tenha havido a intenção de plagiar o projeto de arquiteto aéreo mas somente adequado às normas do condomínio há elementos nos autos que demonstram que a denunciada agiu de forma descuidada ao provar o esboço do projeto alterado por seu marido e ter registrado a RRT que ao final não foi pago configurando conduta dissidiosa no termo do inciso 10 do artigo 18 da lei 12.378 de 2010. Considerando que o anexo da resolução Calberto número 58 de 2013 prevê para a infração de dissídia previsto no artigo 10 no inciso 10 do artigo 18 da lei 12.308 de 2010 apenas há sanção de advertência nos pastamarem advertência reservada e advertência pública considerando que o artigo 13b da resolução Calberto número 58 de 2003 determina que a dosimetria deve considerar de início o patamar mínimo que no caso em questão é o de advertência reservada considerando que não há circunstância agravante que justifique a majoração para o patamar de advertência pública devendo a sanção de advertência ficar no patamar de advertência reservada. Três votos. Ante o exposto, voto pela admissão do recurso da denunciada e no mérito pela aplicação da sanção de advertência reservada por ter infringido o artigo o inciso 10 do artigo 18 da lei número 12.378 de 2010 é assim que voto Brasil, IDF 4 de agosto de 2017 Obrigado Luiz Afonso quer fazer a leitura já da deliberação? por favor Processo SICAL número 454599 2017 interessado sigilo assunto julgamento de recurso e processo ético disciplinado deliberação plenária DPOR número XX 2017 aprecio o recurso e ter posto pela interessada em função de processo ético e em fase da decisão do plenário do Cal Goiás plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Cal BR no exercício das competências e prerrogativa de que trata o artigo 28 da lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010 e os artigos 2º, 4º e 30 do regimento interno do Cal BR aprovado pela resolução Cal BR número 139 reunindo ordinariamente em Brasília, IDF no dia 17 de agosto de 2017 após a análise do assunto em epígrafe e considerando o disposto o artigo 30 da resolução número 139 do Cal BR regimento interno do Conselho de Arquitetura e Humanismo do Brasil Cal BR que prevê que em seu inciso 50 76 que compete ao plenário do Cal BR apreciar e deliberar em grau de recurso sobre os processos de infração ética de princípio plenário e os processos de fiscalização de exercício profissional considerando que da decisão proferida pelo Cal UF as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo plenário do Cal BR e considerando o relatório e voto relator conselheiro Luiz Afonso Marcial de Mello aqui tem um erro que o Mello é só com um L referente ao processo ético-disciplinar protocolo-se-cal 45 45 99 2017 proveniente do Cal Goiás é aprovado por unanimidade dos membros presentes da comissão de ética e disciplina do Cal BR por meio da deliberação número 76 2017 sede Cal BR de 4 de agosto de 2017 deliberou 1 conheceu o recurso da interessada 2 por aprovar os termos da deliberação número 76 2017 da sede do Cal BR no sentido de admitir o recurso e no mérito aplicar a sanção de advertência reservada a arquiteto e urbanista denunciada por ter infringido o inciso décimo do artigo 18 da lei 12.378 de 2010 essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação Brasília DF 17 de agosto de 2017 Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz presidente do Cal BR Muito obrigado colega Luiz Afonso em discussão palavra com plenário colega Lana Oi tem que fazer uma correção na deliberação não é por unanimidade é com declaração de impedimento de voto Bom, pela unanimidade dos votantes da comissão colega Gislaine colega Luiz Afonso eu tenho algumas dúvidas pelo que eu entendi o início do processo determina um tipo de infração e uma penalização por outro tipo que seria o plágio certo? e entendi também que não houve um problema processual com relação a isso em função do parecer ou da nota técnica jurídica que foi solicitada aí entrando no mérito agora a profissional denunciada ela tinha sido tinha sido aplicada uma advertência pública a ela não é? e os colegas aqui da nossa sede entenderam que não seria o caso da advertência pública mas uma advertência reservada ou seja reduziram a penalização a sanção porque entender dessa forma mas eu entendi também que o fato de não encontrar agravantes para o que foi feito para o entendimento da comissão foi o que determinou a advertência reservada não haveria agravantes a minha pergunta é justamente nesse sobre isso eu entendi também que a denunciada apresentou um projeto sem assinatura do marido desenhado pelo marido e está nos autos sem nome sem nada que o RRT não foi pago ou seja a conduta dessa colega que foi denunciada enfim está inclusive constatado que houve a insídia que vocês falam né é é a minha pergunta ao colega é se esse fato dela ter passado um leigo o desenho do projeto ter apresentado um desenho de leigo não ter assinado planta alguma e finalmente não ter pago o RRT conforme eu entendi se isso não é agravante para manter a advertência pública inicialmente considerada conselheira é o seguinte porque quando ela pegou uma advertência pública e sete anuidades de multa ok aí o que quando nós entramos para ver o agravante não existia esse agravante porque eles concominaram a sanção em plágio e não existe dentro dos autos nada que diga que foi plagiado tá isso está entendido isso foi um problema lá interno dentro do condomínio tudo bem temos nada a ver com isso a outra arquiteta que entra no processo já depois por causa de um envio de um layout de de uma área de lazer a denunciada ela só fez adequar as normativas do condomínio inclusive ela estava de licença gestante e apresenta a defesa dela apresenta um monte de lei federal ela não poderia nem estar sendo solicitada para comparecer lá e que o proprietário chamou o marido dela que é designer para fazer as adequações e que ela teria aprovado essas adequações porque ela era chefe do setor de aprovação do condomínio só que nos autos não existe existe lá o carimbo e não existe assinatura de ninguém e é uma folha de rosto tipo de um processo no como é que se diz no processo existe o seguinte o denunciante ele conseguiu essa folha de rosto que lá pelo condomínio dizia que o seguinte só quem poderia tirar essa folha de rosto seria como é que se diz o proprietário do imóvel ter isso e para explicar mais foi uma briga interna lá de eleições de presidente de condomínio que resultou nesse processo aí por não o agravante o atenuante para diminuir a advertência reservada se fosse só advertência pública poderia pedir até o arquivamento mas como ela tinha advertência pública e mais multa e as declarações de todo condomínio é em favor da denunciada e o denunciante não apresenta contra razões ele faz a primeira denúncia e some toda vez que ele foi solicitado para apresentar contra razões ele não apresenta mais nenhuma contra razões por isso que nós conseguimos com o atenuante baixar para advertência reservada que ela realmente houve um descuido no trato lá com um projeto de mandar adequar o que o proprietário queria obrigado obrigado colega Gislaine alguma outra solicitação de informação esclarecimento não podemos ir a votação então não é então por favor temos o quadro na tela peço que coloque quadro dos estados também então em regime de votação como de hábitos que acompanham o relator digita um os que não acompanham dois os que se abstêm três em regime de votação Roraima concluída a votação aprovado também pela unanimidade dos presentes e com o impedimento da colega Lana Jubé alguma observação final do relator não presidente é só agradecer a confiança dos conselheiros e às vezes a gente só assim uma notificação que às vezes uma briga interna de um condomínio inclusive por causa de eleição que está nos autos né um tenta ser síndico o outro não tenta então dá uma confusão total que no fim botaram as duas arquitetas que no fim não tinham nada a ver com as eleições do condomínio né só isso e agradecer aos conselheiros ok muito obrigado colega Luiz Afonso os colegas da comissão de ética e disciplina do CAL o colega Gislane que contribuiu também para o melhor esclarecimento do assunto são 11h20 podemos ir adiante aqui no item 6.5 da nossa pauta que é o projeto de liberação plenária de julgamento do processo de fiscalização em grau de recurso ao plenário do CAL Brasil vindo do CAL Rio de Janeiro número 1000008 720 de 2014 interessada NIP do Brasil estudos e projetos a origem da comissão de exercício profissional o relator será o colega Luiz Ildebrando mas eu passo a palavra aqui para o colega Hugo Seguch para a introdução do ponto de pauta por favor Hugo bom dia colegas esse também é um daqueles processos em que envolvem pessoa jurídica e que cada vez que aparece algum tem alguma doença diferente peço então ao nosso colega Ildebrando que faça o relato houve bastante debate na nossa comissão e chegamos a essa conclusão Bom dia a todos trata-se do processo de fiscalização do Cal Rio de Janeiro número 10000 8720 de 2014 interessado NIP do Brasil estudos e projetos assunto recurso ao plenário do Cal aprovação do relatório e voto fundamentado do relator relator Luiz Ildebrando Ferreira Paz relatório e voto vem em exame dessa comissão de exercício profissional CEP-CAU-BR o recurso interposto pela empresa interessada NIP do Brasil estudos e projetos no alto do processo de fiscalização em epígrafo a partir da denúncia de uma arquiteta e urbanista contra a empresa NIP do Brasil e projetos por não pagamento do salário profissional enquanto era empregada da empresa a fiscalização do Cal Rio de Janeiro apurou os fatos e constatou que a empresa denunciada mantinha no cadastro do CNPJ na Receita Federal atividades econômicas secundárias com o CNAI 7119703 serviços técnicos relacionados à arquitetura e engenharia também 7119799 atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas especificadas anteriormente e atividades 7111100 serviços de arquitetura no entanto sem possuir registro local foram anexados aos autos do processo como comprovantes de fato gerador da infração as cópias impressas das pesquisas registradas junto à Receita Federal e ao SICAL comprovando a ausência de registro em 1º de julho de 2014 com base nos fatos e documentos apurados a partir da denúncia o agente de fiscalização emitiu o relato e notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação descrição ausência de registro de pessoa jurídica infração 10 ausência de registro do cal pessoa jurídica do cal RJ tem um errinho aqui capitulação da infração artigo 7 da lei 13 378 de 2010 em 23 de julho de 2004 a notificação foi entrega no endereço da empresa com a informação sobre o prazo de 10 dias para que a empresa notificada regularizasse a situação junto ao cal em 9 de outubro de 2014 foi lavrado o auto de infração com a mesma descrição e capitalização da notificação com o seguinte valor máximo da multa e capitulação da penalidade valor máximo da multa 4.132 reais e 10 centavos capitulação da penalidade inciso 10 inciso 11 do artigo 35 da resolução 22 em 14 de outubro de 2014 o auto de infração foi entregue no endereço da empresa com a informação sobre o prazo de 10 dias para que a empresa apresentasse a regularização da situação e o pagamento da multa ou entrasse com a defesa a comissão de exercício profissional do cal Rio de Janeiro em 23 de outubro de 2014 a empresa autuada apresentou a defesa a CEP do Rio de Janeiro requerendo a desconstruição do auto de infração alegando que as atividades exercidas pela empresa não seriam privativas de profissionais de arquitetura e urbanismo e sim privativas de profissionais de engenharia e anexou a defesa cópia da certidão de registro da pessoa jurídica no crédito Rio de Janeiro emitida em 18 de 2 de 2013 na qual consta como objeto social da empresa entre outros serviços de qualquer serviço qualquer serviço relacionado por profissionais próprios ou contratados pela empresa nos segmentos de está bem claro lá arquitetura em 1º de outubro de 2015 a CEP Rio de Janeiro julga o processo e aprova o relatório e voto do relator decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa em 4 de dezembro de 2015 a decisão da CEP é entregue no endereço da empresa autuada na qual consta as informações para regularização e do prazo de 30 dias para apresentação de recurso ao plenário do CAL em 26 de janeiro de 2016 a empresa autuada apresenta recurso ao plenário do Rio de Janeiro requerendo a desconstituição do auto de infração alegando que a empresa que as empresas devem registrar-se no conselho profissional correspondente à atividade principal em que a atividade meio ou secundária não são objetos da exigência de descrição da empresa em outros conselhos profissionais mesmo que a empresa mantenha um profissional na área em seu quadro profissional citou o artigo 1 artigo 1º da lei 6839 de 1980 em 25 de agosto de 2006 o plenário do CAL Rio de Janeiro apreciou o recurso da interessada e o parecer do relator e julgou como improcedente o recurso decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa em 22 de setembro de 2016 a decisão do plenário do CAL Rio de Janeiro foi entregue no endereço da empresa autuada contendo as informações para regularização e do prazo de 30 dias para o recurso ao plenário em 21 de outubro de 2016 a empresa entrepôs recursos ao plenário do CALBR nos mesmos termos apresentados no recurso do plenário do CAL Rio de Janeiro e complementando que nunca desempenhou atividades privativas de arquiteto ou urbanista e sempre exerceu atividades privativas de engenheiro em 27 de março de 2017 a presidência do CAL Rio de Janeiro encaminhou o recurso à presidência do CALBR por ofício 186 de 2017 e protocolado no CICAL 3008776 de 2015 em 12 de maio de 2017 a CEP do CALBR designa o relator do processo em grau de recurso o conselheiro federal Luiz Sudebrando Ferreira Paz por meio de liberação 037 de 2017 CEP do CALBR vamos a análise considerando o artigo 7 da lei 12.378 que define que exerce legalmente a profissão de arquiteto urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados privativos dos profissionais que trata essa lei ainda que não realizando atos privativos se apresenta se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAL considerando a resolução do CALBR número 28 de 2002 em que seu artigo 1 determina como condição para obrigatoriedade do registro da pessoa jurídica no CALUF a constatação nos objetos sociais da empresa do exercício de atividades profissionais privativas de arquitetos e urbanistas compartilhadas ou acumuladas com outras áreas profissionais considerando os objetos sociais descritos nos contratos sociais estatutos ou atos de constituição da empresa são que se apresentam com precisão e clareza as atividades que potencialmente podem ser desenvolvidas pela pessoa jurídica considerando a presença de atividades privativas de arquitetos e urbanistas no objeto social do contrato da empresa registrado na junta comercial do estado caracterizando que ela se apresenta como pessoa jurídica que atua na área de arquitetura e urbanismo mediante o exposto à luz da legislação vigente tendo em vista a presença de atividades privativas dos profissionais de arquitetura e urbanismo nos objetos sociais da empresa recorrente conclui-se que é necessária a exigência do registro da pessoa jurídica autuada junto é necessária a exigência de registro da pessoa jurídica autuada junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro voto pelo presente voto e voto fundamentado opto por recomendar o indeferimento do recurso da interessada com a manutenção do alto de infração e da multa e a necessidade da regularização da situação mediante o registro da pessoa jurídica no CAL ou a retirada ou a retirada de arquitetura e urbanismo do objeto social da empresa do seu cadastro junto à Receita Federal do Brasil com o envio dos autos do CAL Rio de Janeiro para devidas providências Brasília 13 de agosto de 2017 Luiz Odebranto Ferreira Paz Conselheiro Relator da CEP Calber Obrigado Luiz Quer fazer logo a leitura da deliberação por favor Luiz Não tem jeito Processo de fiscalização CAL Rio de Janeiro 100008720 de 2014 Interessado NIP do Brasil Estudos e Projetos Assunto Apreciação de recursos em função de processo de fiscalização em face da decisão do plenário do CAL Rio de Janeiro Delibração plenária DPOBR número 0069 de 2017 Aprecia o recurso interposto pela interessada em função de processo de fiscalização em face da decisão do plenário do Rio de Janeiro O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAL-BR no exercício de suas competências e prerrogativas de que trata o artigo 28 da lei 12.378 de 2010 e os artigos 2, 4 e 30 do regime interno do CAL reunido ordinariamente em Brasília no dia 17 de agosto após análise do assunto em epígrafe e considerando o voto considerando o relatório e o voto fundamentado apresentado pelo relator conselheiro federal Luiz Odebrando Ferreira Passos acompanhado pela comissão de exercício profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CEP CAL-BR por meio da deliberação 068 de 2017 CEP CAL-BR deliberou conhecer o recurso da interessada acompanhar os termos da deliberação 068 de 2017 CEP do CAL-BR no sentido de indeferir o recurso da interessada com a manutenção do alto de infração e da multa e a necessidade de regularização da situação mediante o registro da pessoa jurídica no CAL ou a retirada da atividade de arquitetura e urbanismo do objeto social da empresa ou seu cadastro e do seu cadastro junto à Receita Federal do Brasil e remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro CAL-Rio de Janeiro para as devidas providências 3 essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação Brasília 17 de agosto de 2017 Arudo Pinheiro Vilar de Queiroz presidente do CAL-BR obrigado Muito obrigado Luiz colega em discussão palavra com plenária colega Gislaine da nossa comissão de exercício profissional eu acho que o entendimento claro de que o que comprova na verdade a infração aí é até o fato de ter o nome arquitetura e urbanismo no contrato enfim nos seus documentos não necessitando comprovar que esteja ou não no exercício da atividade eu acho que é um avanço essa esse entendimento da comissão no sentido de que o potencial né pra fazer arquitetura e urbanismo no caso registrado no contrato social já é infração no caso de pessoa jurídica eu achei muito legal esse indicativo da comissão nesse sentido palavra ainda com plenário alguma outra contribuição ou solicitação de esclarecimento então podemos partir pra votação então por favor pode colocar o painel na tela painel e o painel dos estados então por favor como votam os colegas uma pra aprovação dois pra não aprovação três pra abstenção em regime de votação Mato Grosso do Sul Rondônia concluída a votação aprovado pela unanimidade dos presentes agradecendo aí a comissão eu devolvo a palavra ao relator para alguma consideração final Luiz mais ou menos o que a Gislaine falou eu acho que toda empresa que está no contrato social ao momento que ela quiser ela pode participar de qualquer licitação porque lá então ela realmente se apresenta como arquiteto urbanista perfeito então agradeço aí o colega Luiz Ideobrando os colegas da comissão a Gislaine pela contribuição à discussão e acredito que podemos são 20 para meio dia é curto então vamos lá a comissão diz que é simples o próximo ponto de pauta também então vamos a ele aqui o item 6.6 o projeto de liberação plenária de julgamento do processo de fiscalização em grau de recurso vindo do Calminas Gerais número 001 00006131 de 2014 interessada a REVE realizações empreendimentos imobiliários e consultoria pessoa jurídica sem registro no CAL comissão de exercício profissional o relator é o colega Ronaldo Lima eu passo a palavra ao colega Hugo Segucho coordenador da comissão para abrir apresentar o ponto de pauta por favor Hugo esse é mais um desses processos de registro pessoa jurídica e cujo entendimento nós estamos aperfeiçoando com a ajuda desse plenário então esse é um processo que foi retirado de pauta na reunião passada e que nós aperfeiçoamos nosso entendimento e cujo relato foi do nosso colega Ricardo e será relatado pelo nosso colega Ronaldo Lima por favor Ronaldo som bom dia som som deu bom dia presidente conselheiros conselheiras passo a leitura então já do relatório processo nas gerais número 10 0000 6131 2014 protocolo fiscal 506 138 2017 interessado REVE realizações empreendimentos imobiliários e consultoria assunto recurso ao plenário do CalBR relatório e voto fundamentado relator Ricardo Martins da Fonseca relatório e voto vem a exame desta comissão de exercício profissional o recurso interposto pela pessoa jurídica interessada REVE realizações empreendimentos imobiliários e consultoria nos autos do processo de fiscalização em epígrafe o processo tem origem em 20 de março de 2014 data em que o agente de fiscalização do Cal Minas Gerais emitiu relatório e notificação com a seguinte descrição e capitulação descrição empresa com atividade econômica CNAES 7111100 serviços de arquitetura sem registro no Cal constatado junto à Receita Federal do Brasil por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica infração 10 ausência de registro no Cal pessoa jurídica capitulação da infração artigo 7º da lei 12.378 de 2010 foram anexados anexadas aos autos as cópias das pesquisas realizadas junto à Receita Federal do Brasil ao Cal Minas Gerais e ao CREA Minas Gerais que comprovam o fato gerador da notificação preventiva em 31 de março de 2014 a notificação foi entregue no endereço da empresa com a informação sobre o prazo de 10 dias para que apresentassem ao Cal Minas Gerais a regularização da situação não havendo a apresentação da regularização da situação em 15 de julho de 2014 foi lavrado o auto de infração com a mesma descrição e capitulação da notificação que foi entregue no endereço da empresa em 5 de novembro de 2014 em 15 de dezembro de 2014 a comissão de exercício profissional do Cal Minas Gerais julgou o processo a revelia aprovando o relatório e voto do conselheiro relator que concluiu que o auto de infração foi lavrado devidamente mas uma vez que a empresa se apresentaria como atuante na área de arquitetura e urbanismo sem contudo possuir registro no Cal sugeriu a manutenção do auto de infração e aplicação de multa de 8 vezes o valor vigente da anuidade em 2 de fevereiro de 2015 foi entregue no endereço da empresa a correspondência com a decisão da CEP Cal Minas Gerais na qual constou a informação do prazo de 30 dias para apresentação de recurso ao plenário do Cal Minas Gerais em 30 de novembro de 2015 a empresa autuada apresentou defesa ao plenário do Cal Minas Gerais requerendo o cancelamento do auto de infração e da respectiva multa alegando que 1. a empresa encontrava-se praticamente paralisada devido a sua situação financeira crítica havendo a possibilidade de sua desativação 2. a definição das atividades secundárias foi feita de forma abrangente visando dar oportunidade de trabalho e 3. os serviços constantes da atividade econômica 71.11.100 não estariam sendo realizados pela empresa e ainda 4. a empresa poderia providenciar uma alteração contratual suprimindo tal atividade de seu contrato em 18 de abril 2016 o plenário do Cal Minas Gerais aprovou o parecer do conselheiro relator e deliberou pela manutenção do auto de infração e aplicação de multa 8 vezes valor vigente da anuidade por meio da DPOMG número 0052 658 de 2016 em 12 de maio de 2016 foi entregue no endereço da empresa autuada a decisão do plenário do Cal Minas Gerais e a informação do prazo de 30 dias para interpor recurso ao plenário do Cal BR em 7 de maio de 2016 a empresa autuada apresentou recurso ao plenário do Cal BR requerendo novamente o cancelamento do auto de infração e a respectiva multa alegando mais uma vez que os serviços constantes na atividade econômica 71 11 100 nunca foram executados por ela em 14 de junho de 2016 a presidência do Cal Minas Gerais emitiu o memorando número 006 de 2016 solicitando diligência da fiscalização a fim de comprovar se de fato a empresa não exercia atividade de arquitetura e urbanismo em 7 de fevereiro de 2017 foi emitido nota de fiscalização informando que em diligência foi apresentado o contrato social da empresa e que o demonstrativo de nota fiscal de 2015 e 2016 foi solicitado à contabilidade sendo concedido o prazo até dia 10 de fevereiro de 2017 para apresentação foi anexado ao processo o ato de constituição da empresa registrado na junta comercial do estado de Minas Gerais tendo como seu objeto a compra e venda de imóveis prontos corretagem no aluguel de imóveis incorporação de empreendimentos imobiliários consultoria em gestão empresarial construção de edifícios administração de obras outras obras de engenharia civil serviços de arquitetura serviços de engenharia em geral e serviços de reformas construção civil em 30 de março de 2017 a presidência do CAL Minas Gerais encaminhou o recurso à presidência do CALBR por meio do ofício presidencial número 127 de 2017 e protocolo CICAL número 20 29 e 90 de 2014 em 12 de maio de 2017 a CICAL BR designou o relator do processo em grau de recurso conselheiro federal Ricardo Martins Fonseca por meio da deliberação número 036 de 2017 CICAL BR análise considerando o artigo 7 da lei 12.378 que dispõe exerce legalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados privativos dos arquitetos dos profissionais de que trata esta lei ou ainda que mesmo não realizando atos privativos se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAL considerando que os objetivos sociais descritos nos contratos sociais estatutos ou atos de constituição das empresas são os que apresentam com precisão e clareza as atividades que potencialmente podem ser desenvolvidas pela pessoa jurídica considerando a resolução CAL BR número 28 2012 que em seu artigo 1º determina como condição para obrigatoriedade de registro de pessoa jurídica nos conselhos nos CAL UEP a constatação nos objetivos sociais da empresa o exercício de atividades profissionais privativas de arquitetos e urbanistas cumulativamente ou não com atividades em outras áreas profissionais não vinculadas ao conselho de arquitetura e urbanismo considerando a presença no objetivo social da empresa de atividades privativas de arquitetos e urbanistas considerando que a notificação preventiva e o alto de infração emitidos pelo CAL Minas Gerais informaram que a regularização da situação se daria por meio de registro da empresa no CAL Minas Gerais ou com alteração contratual e consequente supressão do CNAE 7111100 no CNPJ dentre as atividades exercidas pela empresa e que a recorrente não realizou nenhum dos procedimentos necessários para a regularização da sua situação perante o CAL mediante o exposto e a luz da legislação vigente tendo em vista a presença de atividades privativas de arquitetos e urbanistas no contrato social da empresa recorrente conclui-se que é necessária a exigência de registro da pessoa jurídica interessada junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais o voto pelo presente relatório e voto fundamentado opto por recomendar o indeferimento do recurso da interessada com a manutenção do alto de infração e da multa e a necessidade de regularização da situação mediante o registro da pessoa jurídica no CAL ou retirada das atividades de arquitetura e urbanismo do objetivo social da empresa e supressão do CNAE 7111100 de suas atividades em seu cadastro junto à Receita Federal do Brasil com o envio dos autos ao CAL Minas Gerais para as devidas providências Brasília 3 de agosto de 2017 Obrigado Ronaldo vamos ler logo o projeto de deliberação a proposta de deliberação processo de fiscalização CAL Minas Gerais 10.00.006.131.2014 protocolo CICAL 50.61.38.2017 interessado REVE realizações em empreendimentos imobiliários e consultoria assunto apreciação de recurso em função do processo de fiscalização e em face da decisão do plenário do CAL Minas Gerais deliberação plenária ainda sem número DPR DPO BR número 0069 de 2017 aprecia o recurso interposto pela interessada em função do processo de fiscalização e em face da decisão do plenário do CAL Minas Gerais o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAL BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da lei 12.309 178 de 2010 e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAL BR reunido ordinariamente em Brasília no dia 17 de agosto após análise do assunto em epígrafe e considerando o novo relatório e voto fundamentado apresentado pelo relator conselheiro federal Ricardo Martins da Fonseca acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil por meio da deliberação número 66 2017 CEP CAUBR deliberou conhecer o recurso da interessada acompanhar os termos da deliberação número 066 de 2017 CEP CAUBR no sentido de A em definir o recurso da interessada com a manutenção do alto de infração e da multa e a necessidade de regularização da situação mediante o registro da pessoa jurídica no CAU ou retirada das atividades de arquitetura e urbanismo do objetivo social da empresa e supressão do CNAES 71 11100 de suas atividades em seu cadastro junto à Receita Federal do Brasil e B remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais para as devidas providências essa deliberação entre em vigor na data da sua aprovação Brasília 17 de agosto Muito obrigado colega Ronaldo em discussão palavra com plenário temos inscrito o colega Godoy e o colega Gislaine Godoy por favor Gente, colegas quero aqui destacar e parabenizar o colega Ricardo Martins Fonseca através do conselheiro Ronaldo Lima pelo novo relatório e a equipe assessoria Cláudia como é? a assessora Laís Laís da conselheira e aqui para amenizar Samira de Almeida Rui gerente de organização do Calminas por ter nos alertado a tempo e solicitado isso ter reavaliado e pedido então mais uma vez agradecer ao Ricardo Fonseca e a comissão Obrigado Godoy colega Gislaine a minha dúvida justamente estava na questão do considerando o novo relatório e voto fundamentado o que pressupõe que houve um relatório e voto anterior e que não está registrado nessa deliberação em lugar nenhum e se houve um relatório e voto fundamentado em algum momento e foi alterado isso tem que estar registrado inclusive o motivo pelo qual pelo qual foi alterado se não me falha a memória ele foi retirado a pedido da comissão para complementação foi isso? Hugo ah não chegou a ser votado então não vamos referir novo relatório vamos referir o relatório e voto porque na hora que falar novo a gente pressupõe que houve o anterior e houve porque inclusive o conselheiro Godói acaba de registrar aqui no plenário certo? aí eu sei o novo a sugestão é remover o novo o pergunto relator concorda? a comissão? tudo bem? por favor ah o Marcelo me colocou uma questão aqui que eu pelo que eu lembro aonde fala parece ter uma uma sincronia de datas ali mas parece que houve um desencontro de ações enquanto a pessoa estava recorrendo no dia 7 de maio o 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 e as datas parecem invertidas na sua ordem mas me parece que aconteceu isso mesmo até que ele pedi que o Hugo lembre essa questão para esclarecer o Marcelo e já fale sobre essa questão do ajuste solicitado certo obrigado o colega Hugo a questão da data alguma explicação adicional sobre o assunto do 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 novo som som nós retiramos de pauta e refizemos né tudo bem tudo bem então estão de acordo com a retirada do novo né pode ser considerando o relatório e voto certo tá bem alguma outra dúvida ser esclarecida ou contribuição podemos votar então vamos lá painel de votação painel dos estados então com a numeração de costume em regime de votação podem digitar seus votos por favor concluída a votação aprovado com uma abstenção então eu cumprimento aí os colegas da comissão devolvo a palavra ao relator Ronaldo se tem alguma observação a mais só agradecer porque o apoio todo vem da comissão eles que tem que me informar eu fico mais no papel aqui de fazer o relato de leitura mas obrigado de qualquer forma confiança obrigado ao relator e aos colegas da comissão os que contribuíram aí para aperfeiçoamento da decisão desse plenário bom colega Hugo presidente colegas nós com essa atitude a CEP ela está indo de encontro a orientação da assessoria jurídica e criando tentando criar uma nova jurisprudência então é uma atitude corajosa nossa desse plenário que julgo muito importante a gente relatar aqui essa observação que a Gislaine fez ok nós agradecemos também pela compreensão de todos e agradecemos também pela ajuda desse plenário para o nosso aperfeiçoamento da compreensão desses assuntos relacionados da pessoa jurídica que para nós está cada vez mais claro e a gente possa tomar decisões mais firmes e mais de acordo com o nosso entendimento aqui obrigado colega Hugo e colegas antes de interromper aqui a sessão eu queria fazer dois dois breves registros aqui o primeiro é que na organização da nossa pauta estava me parecendo que ela estava muito lotada mas como os relatos foram feitos preciosamente que não mereceram discussões mais longas nós fomos muito rápidos na evolução do trabalho então nós tínhamos retirado de pauta um item da comissão de ética e disciplina naturalmente consultando a comissão se não tinha problema de prazo essas coisas todas mas me parece que nós temos condições de incluir e não adiar aquele ponto de pauta é um recurso analisado pelo colega Luiz Afonso e que também não é complexo e tudo então se o plenário autorizar vamos incluir como extra pauta para não ficarmos com pendências para a próxima reunião e leríamos e votaríamos no início da tarde pode ser todos concordam então vamos incluir o colega Luiz Afonso já tinha discutido com ele mais cedo com o colega Napoleão também peço que coloque o documento ao alcance dos colegas conselheiros para que possam apreciar já se quiserem ou na sequência e a segunda observação é cumprimentar aqui o colega Claudemir que anteontem fez aniversário aqui e então fica aqui o registro aqui o nosso nossos cumprimentos aqui pela passagem do seu aniversário Claudemir então vamos lá vamos suspender a reunião então agora e retomamos ao meio dia retomamos às 14 horas está bem então combinado até já muito obrigado a todos todos aqui e aí Obrigado.